e fala galerinha do youtube então galera hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como montar os os anéis né é do pistão então essa aqui é uma camisa é um kit completo né muitos lugares chamam de camisa o kit completo da de kit cilindro completo da 150 né e essa montagem galera ela é que vale né para todos os modelos da ronda né então eu vou estar montando aqui de acordo com o manual de serviço da ronda né e vou estar explicando né o porquê que vários mecânicos eles montam esses anéis de maneira diferente né e que realmente funciona mas é porque que eles montam dessa maneira então galera vocês podem estar se inscrevendo no canal aqui é apertando no sininho né e dando like aí é para fortalecer o canal e vocês receberem mais dicas aí de mecânica vou estar sempre postando aqui todo sábado às sete horas é para galera aí né tem mais informações sobre sobre mecânica então galera voltando ao vídeo então é para gente conseguir aqui é colocar os anéis da maneira certa a gente vai estar desenhando um y nesse pistão então a gente vai começar dessa identificação in né que é do lado ali do carburador ou da injeção eletrônica dependendo do ano da moto né do lado da admissão então a gente vai estar desenhando né e vai começar o primeiro risco daqui levando até o meio e a gente puxa um lado para a direita e outro para a esquerda e lembrando que essa é a forma lá do manual de serviço então galera a gente vai tá agora montando né esses anéis a gente vai começar essa primeira aleta aqui em baixo então vamos usar esse primeiro anel que ele tem tipo um um zig zag né é interessante que a gente possa montar ele com essas pontinhas para baixo né a gente vai tá botando ele aqui né desse lado aqui ó do lado esquerdo né aqui nessa primeira aleta vamos lá então tá aqui ele montado aqui então galera aqui esses anéis eles vão junto esses anéis finos né eles não tem lado pode ser assim ou assim então a gente vai montar aqui uns 20 milímetros né desse ponto então a gente pode tirar de base nosso polegar aqui é né então a gente vai botar aqui e aí tem que ter cuidado para não tá quebrando os anéis são frágeis e lá cuidado e aí eu já coloquei coloquei aqui o segundo anel agora eu vou medir com outro polegar e botar aqui do outro lado o outro anel o fim a gente vai começar e vamos tentar botar ele assim tomando cuidado aí para não certo que foi o terceiro anel agora voltando para o Y aqui a gente vai botar esse anel mais escuro aqui aqui que é um raspador de óleo né do outro lado do lado direito e lembrando que a gente coloca sempre esse anel que tem essas marcações aqui no caso esse tem a letra STD a gente vai botar ele aqui no outro no outro cantinho aqui do Y então a gente vai botar assim que é uma maneira mais fácil aqui aqui e isso vai muito fácil foi aqui desse lado então o último anel que é o de compressão ele vai aqui na marcação e no primeiro risco é do pistão que a gente fez ó aqui sempre a letra para cima colocou aqui e foi galera então aqui então essa é a forma né que a gente é que a gente monta né de acordo com o manual de serviço da Honda então galera essa é a maneira correta né como já foi explicado seguindo o Y né então aqui agora a gente vai explicar para vocês porque vários mecânicos eles eles montam de várias maneiras né tem alguns que fazem dessa maneira com Y que é de acordo com o manual de serviço tem uns que fazem um X e montam nos cantos então por que que eles fazem assim né por que galera quando a gente monta e coloca aqui no cilindro né quando a moto ela começa a funcionar esses anéis eles vão eles vão rodar aqui eles não vão ficar da mesma forma quando a pessoa desmonta o motor desse os anéis eles não estão nesse mesmo lugar não de jeito nenhum né então eles mudam de posição né o interessante é a gente montar é é com essas emendas aqui de uma forma que elas não se coincidem né é como vocês estão vendo elas estão é ao contrário não estão coincidindo né cada emenda dos anéis então seguindo essa linha aqui de não tá montando as emendas é de uma forma que elas ficassem um embaixo da outra né é ele vai funcionar né não vai não vai fumaçar essa moto então ela vai tá assim funcionando da maneira correta né essa é a maneira correta que vem no manual né de serviço da Honda mas como os mecânicos fazem com o risco é fazendo um X né e montando é nas pontas também dá certo porque como quando ela estiver trabalhando aqui né ele esses anéis eles vão se movimentar né com o movimento né é do pistão trabalhando então galera essa aqui é a montagem correta né mas como muitos mecânicos fazem de maneira diferente diferente também não está errado também funciona perfeitamente então é só obedecer essa regra de não colocar as emendas um embaixo da outra mais divididas que vai dar tudo certo aí na montagem ok 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 ok